Amigos, amigas, minha saudação de paz e bem. O Papa Francisco tem conclamado para um novo humanismo que seja favorável para a cultura da paz e da integração do ser humano em seu hábitat, modo de viver. A hegemonia do capital sobre o humano tem escravizado multidões rumo à pobreza, desvinculado da dignidade, de direito de participar da produção ao qual trabalha e entrega sua vida. Esta economia mata, diz o Papa Francisco. Ironicamente, o livro do Eclesiástico nos induz a interpretar que tudo é vaidade, A sede do acumular desajusta a boa conduta, desagrega a relação humana, escraveza, cria violência e afasta multidões de participar da mesa, do pão e da arte do bem viver. A palavra de Deus é cortante ao revelar que a vontade de Deus é reunir todos os filhos ao redor da mesa da dignidade para saciar da mesma fonte que gera amor a beleza da experiência da inclusão social. Olhar com a luz da fé para ir ao trabalho, enriquecer as famílias na casa comum, recorda que o olhar para a partilha exige um lançar-se em águas mais profundas para buscar a qualidade dos bens necessários para o bem viver de todo gênero humano. Jesus convoca todos nós com o olhar da misericórdia para que a nossa ação esteja a serviço de todas as pessoas. São Paulo aponta dicas sólidas para construirmos um novo humanismo solidário, construtivo e positivo. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrenas. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Pela graça do batismo, somos herdeiros em Cristo para pertencermos a um novo humanismo que brota do amor a Deus e ao próximo. A aproximação, a proximidade, aberto ao diálogo, a capacidade de ouvir, colocar-nos na dinâmica de novas relações, tomados de coragem, mútua convivência fraterna entre nós. Desperta a arte do gosto pela vida, pela leitura, pela meditação, pela oração sincera. Afasta a arma da violência, da morte, da separação. E Paulo continua estimulando. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra, imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça que é a idolatria. Não mentais uns aos outros. Já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Colossenses 3, versículos 4 a 10. A superação dos maus tratos e da cultura do ódio, que a cada dia nos assusta, sobretudo, quando tais ameaças provêm de quem deveria semear concórdia, dignidade, respeito, verdade e cuidado pela vida. Os mais fragilizados devem ser acolhidos e não abandonados. Enquanto semeamos armas da violência, pertencemos ao velho homem, carregado da poeira, da maldade e da truculência. A fé cristã é porta que se abre para renovar a humanidade, repleta do desejo de estar lado a lado e caminhar junto, escutar a voz do oprimido, levantar-se para uma nova oportunidade na vida. O Espírito Santo nos conduz para o novo humanismo solidário, porque vem da parte de Deus. Deus que é Pai para fazer os cristãos entender tudo o que Jesus ensinou e fazer tudo o que Ele mandou. Eis o novo humanismo. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.